Salve, salve, nação tricolor! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Jonathan, mais uma vez na área. Se você é novo por aqui, não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho e também fortaleça com aquele like da hora porque ajuda demais o engajamento do vídeo aqui no YouTube, beleza? Comente sobre os assuntos que eu vou falar para você concorrer a esta camisa que vou sortear para vocês quando atingir 2 mil inscritos. Destaques aí para vocês das últimas do SPFC para vocês. 75 milhões no São Paulo? Como? Já já te explico como. Renovação de Igor Gomes. E aí, vai sair ou não? Vamos te explicar. Sene fala da chegada de novos reforços. Tem também aí a fala do Arnaldo Ribeiro e também doutor Turilho, que é interpelado na justiça. Isso e muito mais vamos falar para vocês a partir de agora. Eu volto depois da intro. Esse é o nosso canal, o futebol SPFC, o nosso espaço para falarmos do São Paulo, de torcedor para torcedor e você é muito bem-vindo. Começando aqui as últimas do SPFC, qual a sua expectativa para a temporada do São Paulo? Campeão da Sul-Americana? São Paulo campeão da Copa do Brasil pela primeira vez? Dá para chegar ao G4 do Brasileirão? Ou o São Paulo vai lutar para não cair mais uma vez no Brasileirão? Lutar contra o rebaixamento? Já deixe nos comentários aí a sua opinião, o que você pensa. Porque, sinceramente, ver o São Paulo jogar essa bolinha que o São Paulo vem jogando é desanimador, rapaziada. É um time desconectado, é um time descompromissado demais. Mas o São Paulo é um time sem alma, é um time sem sangue, é um time sem garra, é um time medroso, um time covarde. E aí, diante do Juventude, o Lanterna do Campeonato, a pior defesa. Um saldo negativo de 12 gols e o São Paulo chuta 29 vezes ao gol e não consegue colocar uma bola sequer na rede. Isso é desanimador. Rapaziada, assim, o São Paulo não precisa ser brilhante, ser aquele time brilhante. Como, por exemplo, o Barcelona do Guardiola em 2015. O City do Guardiola atualmente. Ou o Liverpool do Jurgen Klopp. Não precisa ser esse time brilhante. Mas nós queremos um São Paulo comprometido e eficiente. Porque você chutar 29 bolas no gol e não fazer um gol sequer é um sinal grave de ineficiência dos atacantes, dos finalizadores do São Paulo. Por exemplo, o São Paulo de 2005, campeão do Paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes, não era um time brilhante. Mas era um time super eficiente. Vocês podem observar e lembrar, por exemplo, que na final do Mundial, o São Paulo teve uma chance de ouro de fazer o gol. E o Mineiro guardou a bola no fundo das redes do Liverpool. Então, assim, nós queremos esse time do São Paulo. Um time cascudo, um time eficiente, um time pragmático. E, pelo visto, o que está faltando aí é fundamento. É o último passo, é aquele capricho. É o capricho na finalização. Eficiência é a palavra. E o Arnaldo Ribeiro, ele, inclusive, falou sobre essa sequência terrível de que o São Paulo vem aí no Brasileirão. E o Arnaldo Ribeiro disse o seguinte, abre aspas. O São Paulo fez um ponto em nove dos últimos disputados no Brasileirão. Perdeu para o Botafogo, que não conseguiu pontuar. Perdeu para o Palmeiras, de virada daquele jeito. E empatou com o Juventude, que não conseguia pontuar. Nesses três jogos, eu acho que o São Paulo jogou o campeonato brasileiro dele no lixo. Então, assim, a fala do Arnaldo Ribeiro é uma síntese de todo esse momento ruim que o São Paulo vive. E, assim, é triste, porque a expectativa é de mais um ano terrível. Principalmente desse mês de julho para frente, que quando começam as decisões e as chances de eliminações, elas são evidentes. Porque o São Paulo está jogando nada, está jogando uma bolinha desse tamanzinho. E, assim, a expectativa é de que o São Paulo não consiga muito sucesso nas Copas. E ainda consiga fazer aí um Brasileirão horroroso, mais uma vez, instável. Inclusive, fez até uns cálculos em relação ao aproveitamento do São Paulo no último vídeo. Se você não viu, depois basta clicar nesse card que está aqui em cima. E você vai lá e confira os cálculos que eu fiz, que eu busquei aí, para mostrar como o São Paulo, se continuar assim, corre sérios riscos de rebaixamento ao final do Brasileirão. Mas já deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse São Paulo tão instável e tão ineficiente que tem sido até então. Rapaziada, e seguindo aqui com as últimas do SPFC, o São Paulo protocolou no Tribunal de Justiça de São Paulo uma interpelação contra o doutor Turíbio Leite, por causa de declarações que o doutor Turíbio deu à imprensa. Que de acordo aí com o Departamento Jurídico do São Paulo, essas declarações do doutor Turíbio colocaram em dúvida a lisura do Departamento Médico do São Paulo. Então, assim, é uma piada alguém dessa gestão falar em lisura, falar em seriedade, falar em transparência. É isso que o São Paulo não tem. Não tem profissionalismo, não tem transparência, não tem amor, falta tudo. Tudo. O que sobra nesse clube é incompetência, inclusive desse Departamento Médico que está pra lá de ultrapassado. Mas também esperar o quê de um DM em que o seu chefe se chama Doutor Gelol. Um cara que está aí há mais de mil anos por causa de amizade. O São Paulo hoje virou um clube de amigos. O São Paulo não é um clube de futebol. Virou um clube de amigos. Basta ser amigo dos grandes pra você conseguir uma vaga lá, seja competente ou não, tanto faz. O São Paulo virou um clube de amigos. Infelizmente, essa é a realidade do São Paulo. Rapaziada, e seguindo aqui com as últimas do São Paulo pra vocês, quem é esperado hoje no CT da Barra Funda pra realizar exames é o Marcos Guilherme. Isso mesmo. Atacante chegando para assinar com o São Paulo. Marcos Guilherme desembarcou em São Paulo aí na tarde dessa segunda-feira e vai se apresentar hoje, a expectativa pelo menos é essa, de que ele vá ao CT da Barra Funda hoje, onde vai passar por exames pra depois aí assinar o seu contrato com o São Paulo. E inclusive, em relação à chegada de novos reforços, o Rogério Senne falou ali na entrevista pós-jogo contra o Juventude que a chegada de novos atletas ao São Paulo, elas vão ser condicionadas devido aí ao São Paulo estar ou não vivo em mais competições a não ser o Brasileirão. Porque no Brasileirão, o São Paulo tem que disputar até o final. Mas Copa do Brasil e Sul-Americana são campeonatos de mata-mata e o São Paulo, aí vai depender, as contratações chegadas de novos reforços vão depender aí de o São Paulo estar ou não vivo em quantas competições até a abertura da janela de 18 de julho. E isso faz muito sentido, até porque não faz sentido você fazer aí um super elenco, um elenco numeroso pra disputar apenas um campeonato. Então vai depender de o São Paulo estar vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a decisão da Copa do Brasil será em 14 de julho, o mata-mata, a decisão final das oitavas e a janela abre no dia 18 e aí o São Paulo saberá quais e quantos reforços precisará trazer aí caso o São Paulo esteja vivo nas competições. Mais aqui das últimas do SPFC pra vocês, Igor Gomes falou ao GE sobre a que pé anda a sua conversa com o São Paulo pela sua renovação contratual e o Igor Gomes disse o seguinte, abre aspas meu processo de renovação está muito bem caminhado estamos conversando, eu e o pessoal que me representa com a diretoria falei pra eles que quero deixar o clube muito bem pois sinto que o clube me abraça, me apoia então vamos ver O Igor Gomes tem contrato com o São Paulo até 31 de março de 2023 portanto, a partir de 30 de setembro desse ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube pra sair de graça no final do contrato caso até 30 de setembro esse contrato dele com o São Paulo não seja assinado mas a informação é de que o Igor Gomes ele quer renovar com o São Paulo por uma questão de gratidão pra ele não sair de graça e deixar o clube no prejuízo pelo menos aí é uma bela atitude é uma gratidão ao contrário do Vitinho que saiu de graça e do Marquinhos que saiu barato aí porque não quis renovar o seu vínculo comenta aí sobre a atitude do Igor Gomes que eu queria saber o que você pensa rapaziada e pra fechar aqui o nosso giro com as últimas do SPFC vamos falar da salvação das finanças do São Paulo de acordo com o jornalista Fabrizio Romano jornalista italiano aí muito bem informado muito bem inteirado sobre o mercado da bola europeu o Fabrizio Romano informou que o Manchester United realmente está interessado na contratação do Anthony e que novas conversas novos contatos estão acontecendo as negociações estão em andamento elas acontecem o Manchester já sabe que o Ajax quer 80 milhões de euros para liberar o Anthony isso mesmo rapaziada a quantia é ainda maior do que aquilo que a gente vinha aí falando comentando 80 milhões de euros e caso esse negócio aí se confirme o São Paulo terá direito a uma fatia gorda 75 milhões de reais referentes aí a 20% da mais-valia e também mais 6% de mecanismo de solidariedade da FIFA por ser o clube formador do Anthony então aí o Anthony pode salvar as finanças do São Paulo esse ano vamos aguardar e vamos torcer muito para esse negócio sair o quanto antes porque o Manchester United quer muito contar com o Anthony para a sequência do ano e vamos aguardar beleza? rapaziada então esse é o nosso giro com as últimas do SPFC para vocês mais uma vez convido você a se inscrever no canal ativar o sininho e deixar o seu like vai me ajudem a crescer esse canal e sem vocês eu não vou conseguir por isso peço a encarecidamente que vocês se inscrevam ativem o sininho mas também que deixem o like de vocês para me ajudar beleza? muito obrigado a todos que assistem o vídeo a todos que comentam nos vídeos muito obrigado de coração é nós tamo junto e aqui vocês já sabem que é vamos São Paulo sempre e aí Obrigado.